A ação aconteceu neste espaço e teve como principal objetivo abordar e explicar para as pessoas o que é e para que serve o SEJUSC, que está localizado aqui dentro do Maceo Shopping. A juíza Lívia Matos conversou com a gente e falou mais sobre esse evento. SEJUSC significa Centro Judicial de Solução de Conflitos. A ideia é desburocratizar, é informalizar, é fazer a resolução de uma maneira mais simples. Então, nesse Centro Judicial, a gente tem mediadores, conciliadores que fazem a mediação, a conciliação, uma maneira alternativa de se resolver o conflito adequada e que demanda menos burocracia do que nós temos nas varas judiciais. Há cinco anos, a Sara está separada. Hoje, ela veio buscar mais informações para resolver a questão do divórcio de forma amigável e rápida. O atendimento nota 10, todo mundo me atendeu super bem e espero que o meu divórcio saia mais rápido do que possível. O desembargador Tutmé Zairan prestigiou o evento e destacou a importância de levar mais informações para as pessoas sobre esse serviço tão essencial. É uma ação que é fundamental para que o equipamento tenha utilidade. Nós montamos aqui um centro de mediação e conciliação e para que ele funcione como deve, as pessoas precisam saber da sua existência, para que ele serve. Então, essa ação de hoje é uma ação destinada exatamente a isso, a propagandear, divulgar a existência desse equipamento e a esclarecer às pessoas o que é que ele pode fazer nas suas vidas.